Eu me pergunto, por que os chefes, por que os investidores não acordaram ainda que precisam fazer um cardápio também variado para vegano, para vegetariano, para quem não pode comer glúten, para quem não pode comer leite? E quando nós vamos a um restaurante bacanudo, tudo tem leite, tudo tem creme e manteiga e tudo tem glúten. Por que, eu me pergunto? Então, está na hora de as pessoas acordarem para isso. Essa é a grande tendência. Não é só essa, a gente vai falar mais sobre quais são as tendências gastronômicas. E o que seria a gastronomia funcional? É a união de alimentos orgânicos, agroecológicos, de agricultura familiar, aliados à técnica da nutrição funcional, da gastronomia também, levando em conta a individualidade bioquímica e metabólica das pessoas para gerar uma comida com sabor e com saúde. E precisa ser bonito, precisa ter perfume, precisa ter textura, consistência e tudo isso. Comer está relacionado ao afeto, né? A mãe, a pai, a família, tantos outros sentimentos. Quando você tira um monte de elementos, essa pessoa fica insegura e ela precisa de um alimento que seja gostoso, que esteja ligado de alguma forma a esse afeto dela. Nunca foi tão fácil comer pão sem glúten, né? Nos últimos cinco anos, por exemplo. Porque antes o pão sem glúten era terrível. Horrível, duro. Duro, é. Sem gosto. E comer não é só tirar o glúten, não é não ter só lactose ou ser uma comida vegana. Porque muitas vezes é sem glúten, é sem leite, é vegana, mas tem um ingrediente que faz um mal danado ao planeta e ao nosso corpo. É o homem preocupado em fazer comida para todo mundo? Então vamos mecanizar, vamos industrializar. Ele foi desenvolvendo técnicas e foi aplicando calor e foi descaracterizando as características naturais do alimento. Então ele foi perdendo cor, textura, sabor. Então ele teve que desenvolver outras técnicas para ajustar tudo isso. Então mais corantes, mais aromatizantes, mais de tudo, né? E outras técnicas que foram, então, aprimorando isso tudo, mas prejudicando não só o meio ambiente, mas o nosso organismo também. Todo mundo sabe o que é um pouco de irradiação? É uma técnica que você coloca no alimento para você impedir a germinação, a proliferação de micro-organismos, mas junto você destrói nutrientes e é uma técnica incompatível ao universo orgânico. Ela não faz bem, só que tudo que nós comemos convencionais recebe irradiação. Muitas castanhas oleaginosas que a gente compra, tudo isso recebe irradiação. Os nutricionistas pedem, coma menos carne, se torne mais vegetariano, faça o dia da semana sem carne, mas o que eu vou comer, então? O que eu posso comer? As pessoas ficam um pouco sem norte, angustiadas. O brasileiro come muito pouco grãos e ele precisa comer mais grãos. Eu acho que essa é uma grande tendência, ele aprender a se alimentar, desde o café da manhã, de proteínas vegetais e não só os adultos, mas as crianças também, porque a gente acaba abusando muito do carboidrato, até porque não tem muita opção, porque não sabe o como a gente pode criar pratos interessantíssimos com esses grãos. E as grandes tendências, porque hoje a gente nunca ouviu falar tanto em low carb, por exemplo, numa comida com bons carboidratos, uma comida mais vegana, então essa é a grande tendência, comida vegana. Eu nunca me deparei com tantas pessoas pedindo comida vegana no meu restaurante, nos mercados, crianças que já são veganas. Misturas de técnicas, o crudivorismo, por exemplo, que é a técnica onde você aplica no máximo 42 graus, unidas às técnicas da gastronomia clássica, por exemplo. Então, sem radicalismo, um prato que estejam duas técnicas. É possível se alimentar com saúde, mas também com prazer. É possível tirar o glúten, tirar o leite, tirar o açúcar, mas ser gostoso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.